Bom dia, boa tarde, rapaziada. Tudo bem, rapaziada? Olha só, nesse vídeo de hoje aqui você vai aprender a como fica fácil e bonito fazer assentamento dessas réguas de cimento, feito madeira. Essa cor que nós estamos assentando aí não está pintada ainda, ou seja, vernizada na cor madeira, mas vamos assentar as próximas e vai ficar top de linha. Olha só, estamos usando aí a gamassa AC3, isso mesmo, a gamassa AC3, usando a dupla colagem, ou seja, a dupla camada, tanto no chão como na pedra também. Você pode ver que essas pedras aí, essas réguas, elas estão com uma camada fina sendo também colocada no chão e nela. Por que isso, JD? Isso aí, rapaziada, é para poder ter uma colagem, uma encoragem 100%, para não haver deslocamento no futuro. Então, usando esse processo de dupla camada, você vai ter a certeza que não vai descolar. Você tem que assentar essa madeira aí, né? Vamos dizer, madeira, sempre sem junta, ele colado junto um no outro e não deixando aí a gamassa, né? Para não ficar aí, vamos dizer, feio. Então, estou passando a colher para fazer a limpeza, para ficar um frisozinho para a água também correr dentro desse friso. Lembrando que aqui é na área externa e você assistir até o final, você vai ver como é fácil e prático e bem legal. No final, você sabe como ficou? Show de bola aí esse deck, né? Isso aí é um deck de madeira de concreto, isso mesmo, é um deck de madeira de concreto muito top. Estou passando aí, olha, a gamassa na pedra e é isso aí. Assiste até o final e deixe seus comentários. Estão vendo só como está ficando? Show de bola, ó. Já está bem adiantado, já estou fazendo ao outro lado. Está ficando aí sensacional, muito bom. Isso aí, rapaziada. Lembrando que qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo consegue fazer esse deck aí de cimento. Não precisa ser exatamente de madeira, né? Esse aí é um deck de cimento que está ficando top. Depois de invernizado, ou seja, pintado, fica parecendo madeira bruta, né? O sentido é esse aí. Ele fica parecendo madeira bruta. Então, você vai ver aí, top de linho está ficando. Tem até as marcas dos pregos, né? Os cerdos parafusos aí na madeira aí. Mas é isso aí. Vamos que vamos. E aí Viu só, rapaziada? Como ficou? Ficou top de linha. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva se não é inscrito. Valeu! Fui! Fui!